Vem, vem, chegue! Vem, 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 vem... Vamos lá. Eu fui agredida por um homem, que era meu melhor amigo, na sala de estética que eu estudava. Eu estudava na escola e eu fazia curso de estética, era aquela escola integral. E aí tinha esse rapaz, que era meu melhor amigo, só que ele era um esquisito. Às vezes, ele ficava esquisito. E aí teve um dia que a gente brinкая, eu brinquei com ele, eu peguei assim, Eu peguei uma bolinha, tipo, ó, pra você ver como foi muito fútil. Eu peguei uma bolinha, e cansa falar por causa da barriga, né, velho? Mas tu fala melhor que eu, tá? É, tu acha? Vixe, eu tenho muita falta de... Não, eu também tô começando a ficar falando, mas eu não tinha, eu tô começando agora. Só piora, é a notícia boa. É, a notícia boa, é. Aí peguei, eu já tinha duas hernias de disco, que mais pra frente a gente fala o porquê que eu tenho essas hernias de disco. Aí eu peguei essa bolinha de papel, coisei e botei debaixo da cadeira dele assim, pra ele ir apanhando. Ele rindo, a gente brincando, a gente almoçava junto lá na escola, tomava café junto, tipo, tudo junto. Eu nunca imaginei que isso aconteceria, né? Mas peraí, vocês tinham quantos anos? Só pra eu entender mais ou menos. Eu tinha 15 anos. Ah, tá. E ele tinha... Acho que ele era dois anos mais velho que eu, ele tava um pouquinho atrasado. Aí peguei, fiquei brincando com ele e tal, não sei o quê. Aí ele simplesmente disse assim, você tá brincando comigo? Mas quando a professora sair, eu que vou brincar com você. Só que eu olhei assim, comecei a rir, disse assim, né, todo estranho. De vez em quando ele soltava umas, sabe? Aí quando todo mundo saiu, eu esperava ele pra almoçar, que a gente almoçava junto. As meninas todas saíram. Eu estava com 40 mulheres. Era só mulher, só tinha ele e outro rapaz de homem. Aí quando todo mundo saiu, ele pegou, ele simplesmente me jogou na parede com muito... Nossa, ele foi com muita força, eu lembro disso até hoje. Me jogou, pegou a bolinha de papel e começou a me sufocar com a bolinha de papel. Ele queria me matar mesmo, ele botou pra sufocar mesmo. Enquanto ele me sufocava, ele tacava minha cabeça na minha coluna, que eu já tinha hérnia de disco, na mesa, na carteira e a minha cabeça na parede. Enquanto ele fazia assim, muitas vezes. Você não viu? Ninguém, ninguém tava na sala. A minha sorte foi que a minha amiga entrou, o nome dela é Maiara, hoje ela tá em Portugal. Foi pra estudar medicina. Ela entrou e aí ela deu um chute muito grande nele, ele caiu muito longe, sabe? Ela começou a gritar. E eu não conseguia nem chorar, por causa que eu não tava entendendo. E a minha coluna, ela rasgava de tanto que... A minha cabeça tava estourando, tava batendo na parede, mas a minha coluna era, assim, sabe? O caos. Só quem tem dor na coluna sabe o que é uma dor na coluna. Só quem tem... Exatamente. Aí peguei, eu fiquei tentando assimilar. Ele saiu da sala e todo mundo começou a chegar. Como assim o rolo... Eu ia falar o nome, misericórdia. Como assim tá o fulano, bateu na raiz e tal, não sei o quê. E aí eu fiquei muito revoltada, porque ele não foi expulso da escola. Ele não foi convidado a se retirar da escola. Não, não deu nada. Ele se formou e eu não pude me formar, porque a minha coluna piorou demais por causa das lesões que bateu lá. Eu fiz uma... Nesse dia eu fui levada pro hospital, fiz uma nova tomografia e viu que... Uma ressonância e viu que tava muito pior, tava inflamadíssimo por conta das pancadas. E eu tive que me retirar porque o meu curso era de estética, eu não podia fazer por causa das massagens, por causa da coluna. Não me formei por conta dele e ele se formou. E vem cá, não deu nenhum processinho? Não, em nada. Não deu em nada. Ninguém nem juntou ele na porrada? Não. Meu pai tentou ir, mas eu tenho muito medo, porque painho é esquentado. E ele era menor, né? E painho era maior. Vocês nem começaram, não teve assim um... ele contou pra alguém por que ele fez aquilo? Não teve isso? Ninguém... ele disse que foi o que surtou. Foi o que ele disse. Ah, não, agora é essa moda agora. Mas a moda agora é essa, né? Você bate mulher e diz que surtou, que foi um surto psicótico. Inclusive... Você sabe disso? Que teve um cabeleireiro, não teve? Que a gente fala que é uma mulher? Sim, ele disse que foi um surto. Não, mas tudo agora é... Tudo é um surto agora. É. Cheguei! Vem, 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 vem. Ela chegou com muito entretenimento, esse é o Vagakcast que está acontecendo.